E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês os parafusos antifurtos da MacGuard. Eu comprei para o Polo e para o Virtus. Infelizmente eu sofri uma tentativa de roubo das minhas rodas do Virtus. E agora optei por colocar esses parafusos. No caso do roubo das rodas, os ladrões acabaram não tendo muita sorte e não levaram minhas rodas. Segue a embalagem do produto. Ela vem em um blister de plástico. E eu comprei a versão black. No caso do Polo e Virtus é esse modelo 28018. E ele tem as duas versões. Com a parte de cima preta ou prateada, ou da cor do parafuso. Abrindo a embalagem temos os quatro parafusos. Acabamento bom. Não sei se risca com o tempo. E temos a chave codificada para utilizar com a chave que vem junto com o carro. E junto vem o manual de instruções com o código. Se caso perder a chave, tem como solicitar a fábrica. Agora eu vou mostrar para vocês a instalação no carro. E aí galera. Então eu estou aqui na roda do Virtus. Vou arrancar a tampinha. Agora eu vou arrancar o parafuso. E aí galera. Agora eu removi. Os parafusos são o mesmo tamanho. E mudei a parte de cima. E agora com o torquímetro. Estou usando o segredo. Vou aplicar cerca de 120 Nm de força. Não usando um torquímetro. Pronto. Está instalado o parafuso. Note que esse com acabamento preto. Ele de longe você não percebe. Mas próximo você percebe que tem um parafuso antifurto. Eu acho que isso ajuda. Se tiver algum meliante querendo vir roubar minhas rodas. Ao menos ele. Neste caso terá um pouco mais de dificuldade. E só comentando. Eu comprei esses parafusos da MacGuard. Na loja ATS. Em São Paulo. Fica na Avenida Morumbi. Paguei cerca de 200 reais. A versão Black. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Um abraço.